Sul do Brasil, no rigue. Por enquanto, Apocalipse e Keron Kroos levando a melhor contra a Shinsuke Nakamura. Está atropelando Nakamura, que não está sem reação, pelo menos por enquanto. Tando a cabeça do Nakamura. Tenta reagir, leva a melhor cabeçada do Keron Kroos. O Nakamura até agora não encontrou o caminho. Tem que usar a velocidade, Nakamura. Aí está, Yakuza aqui. Grande arma do Nakamura, sem dúvida, são os chutes. E agora chama o Keron Kroos para cima dele. Pescoço, chute na perna, chute no peito. Cada chute do Nakamura, o público acompanha. É, o começo da reação agora do Nakamura. Você falou chutes, ele estava sem espaço para usar os chutes. O Keron Kroos vinha com muita potência agora. Finalmente, começou a mostrar o que tem de bom o Nakamura. Ele pegou na nuca. Tenta colocar lá em cima o Keron Kroos. Pediu para um Kinshasa. Kinshasa! Finalizador do Nakamura. Não pegou como gostaria mesmo. Assim na conta. Achim, quase, quase. Agora é o Nakamura que começa a brincar com o Keron Kroos. Não é boa. Nem para o Nakamura, nem para o Keron Kroos brincar com o adversário. São dois superaços bastante perigosos. Olha esse cara. Olha esse cara. Cuidado com ela, que ela leva um spray de pimenta aí, meu amigo. É perigoso esse escala. Vai estar lá em cima. Trosse para o Saito Suplex. Tem outra vez com a nuca. Perigoso aqui. Um, dois. O Nakamura. Como é que não vai tirar a concentração a escala? Qualquer um perder a concentração, Marco Fábio. Tem gente que resolveu até o troco no supermercado. Acontece. Mais uma vez o novaiorquino. Vai para a gravata, o crossjacket. O chão de cabelo ilegal do Nakamura, mas é o que deu para fazer. Rolamento. Traz para o armbar. Se esticar o braço, acaba, hein? Se esticar o braço do Keron Kroos é fim de papo. Ele reage, inverte. Ali faz, não, não. Agora a contagem em cima do Nakamura, que vai ter que soltar. Chave triângulo. Solou um ombro. Por isso que o juiz parou a contagem. Vai para lá em cima. Tenta trazer para uma guilhotina do Nakamura. Que contra-golpe. Situação complicada agora para o Keron Kroos. Está no meio do rio. O Keron Kroos tem que sair dessa situação na base da força. Levanta. Buscava o suplex vertical. Escapou o Nakamura de calcanhar. Balançou. Traz para um German suplex. Levantando o Keron Kroos. Bom momento do Nakamura. Bom momento do Nakamura. E o caminho está aberto. O caminho está aberto. Lá vem o enjoelhado, hein? Lá vem o finalizador. Parte para cima do Nakamura. Responde o Keron Kroos, que é esse lariat. Lá vem o Keron Kroos. Que paulata. E a escada dá. Que contra-golpe do Keron Kroos. Que contra-golpe. Preparava o finalizador do Kroos. O Nakamura. E recebeu o piloto lá, hein? Que deu uma cambalhota no ar. Devia ter ido para a contagem. O Keron Kroos. O público tenta, através do aplauso, carregar o Nakamura. Rolamento. Small-packet. Contagem. Um, dois. Escapou o Keron Kroos. Joelhado em cima do Nakamura. Mais uma vez está caído. Pelos cabelos. Não pode, Juiz. Fala alguma coisa aí. Bastante equilibrado o combate. Vizendo para o suplex vertical. Acabou. Um, dois. Dois. Sobrevive o Nakamura de alguma maneira. Tem que ser mais esperto do Keron Kroos. Sabia que só o suplex não ia. Conseguiram a vitória em cima do Nakamura. Agora preparando. Está preparando aquela paulada na nuca. Cuidado aí, Nakamura, grita o público. Vai se levantando. Lá vem o Kroos para o Kroos Hammer. Responde o Nakamura. Foi mais rápido. Fez o giro. Mais uma vez na nuca do Keron Kroos. Parte para as cordas. Agora sim, Kinshasa. Um, dois e três. A vitória na raça de Jinsuke Nakamura. Bela vitória do Nakamura no combate muito, mas muito equilibrado. Deve que cavar fundo na camura para vencer. Essa noite do SmackDown, combate de todas as mistas. Celina e Mistério contra Ria e Mistério. A seguir.